Tem Festa E não cessa o clamor Joelhos dobrados, bancos molhados Pra me receber Tem línguas estranhas Antes do evento acontecer Eu já estou aqui há muito tempo Eu fui convidado muito antes do evento Minha igreja se preocupou em me agradar O convidado mais ilustre sou eu Ouvi alguém me chamar Eu ouvi seja bem-vindo Senhor Eu ouvi ficar aqui, oh grande eu sou Eu ouvi nada acontece sem ti Eu ouvi fica a vontade aqui Eu ouvi a festa é tua, a casa é tua Eu ouvi glória, glória, aleluia Eu ouvi fica em nosso meio Vem concluir Então eu já cheguei Eu já entrei Estou enchendo esse lugar de glória Eu encontrei um ambiente preparado Pra receber vitória Eu trouxe cura, milagre e avivamento Receba agora, a casa estou enchendo Receba poder, receba renovo Receba agora o que eu derramo em dobro Quem me busca, acha Quem bate, eu abro Quem chama, eu venho Quem pede, eu dou Quem se humilha, eu exalto O excluído, eu escolho O desonrado, eu honro Eu mando, eu sou Se apagam, eu escrevo Se não chamam, eu chamo O desprezado, eu abraço O julgado, eu amo Eu ordeno e assino Quando sou Bem-vindo Eu vim dizer Seja bem-vindo Senhor Eu vim dizer Fica aqui, oh grande eu sou Eu vim dizer Nada acontece sem ti Eu vim dizer Fica a vontade aqui Eu vim dizer A festa é tua, a casa é tua Eu vim dizer Glória, glória, aleluia Eu vim dizer Fica em nosso meio Vem com cura Então eu já cheguei Eu já entrei Estou enchendo esse lugar de glória Eu encontrei o ambiente preparado Pra receber vitória Eu trouxe cura, milagre e avivamento Receba agora, a casa estou enchendo Receba poder, receba renovo Receba agora o que eu derramo em dobro Quem me busca, acha Quem bate, eu abro Quem chama, eu venho Quem pede, eu dou Quem se humilha, eu exalto O excluído, eu escolho O desonrado, eu honro Eu mando, eu sou Se apagam, eu escrevo Se não chamam, eu chamo O desprezado, eu abraço O julgado, eu amo Eu ordeno e assino Quando sou Bem-vindo Se sou bem-vindo, eu abro o céu Se sou bem-vindo, eu abro o mar Se sou bem-vindo, acalma a tempestade Eu faço a terra parar Se sou bem-vindo, eu desço, apareço Eu sou o oleiro, sou o carpinteiro Sou tudo o que você precisa O fim, o começo O fim, o começo